Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Aquiles Vieira Neto, eu sou professor assistente aqui na Kansas State University e eu estou aqui para gravar mais um vídeo para o pessoal que acompanha o Legitil Ruminante. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre metabolismo energético em vaca de leite, focando aí no período pós-parto, que a gente sabe que é um período bem importante para a vaca e que ela está no balanço energético negativo. Então, se você quer acompanhar nosso canal, não se esquece de se inscrever aqui, que daí você sempre sabe quando tem vídeo novo e vamos para a vinheta que depois tem mais informação para você. Bom pessoal, então no vídeo de hoje o foco é a gente tentar entender o que acontece com a vaca de leite durante o período pós-parto, quando ela está com balanço energético negativo e como que isso afeta toda a questão do metabolismo hepático, de energia e também o tecido adiposo. Então, a gente vai tentar estratificar todas essas vias metabólicas aqui passo a passo para você tentar entender o que está acontecendo com essa vaca e por que é tão importante a gente tentar optimizar o consumo de matéria seca no pós-parto imediato. Bom, então vamos lá, vamos passo a passo. A gente sabe que quando a vaca passa pelo parto, o consumo de matéria seca está diminuído, tem vários hormônios ali, tem uma mudança hormonal tremenda, ela está tentando se adaptar a um estado onde ela não produzia leite, ela simplesmente nutriu o bezerro e aí ela vai passar para um estado onde ela precisa mobilizar um monte de energia para produzir o leite, certo? Para a glândula mamária. Então, como ela não está consumindo muita matéria seca e a demanda energética da glândula mamária é muito grande, ela entra no balanço energético negativo e a alternativa que ela tem é mobilizar triglicerídeos que estão armazenados no tecido adiposo e aí ela acaba quebrando, faz hidrólise do triglicerídeo formando aí três moléculas de ácidos graxos e também o glicerol. E aí o que acontece? Esses ácidos graxos vão acabar chegando na circulação sanguínea, então a gente chama de ácidos graxos não esterificados, aqui nos Estados Unidos a gente fala nifa, tem gente no Brasil que gosta de falar de nifa, mas seria os acne, ácidos graxos não esterificados. E uma vez na circulação sanguínea, eventualmente esses ácidos graxos vão chegar ao fígado, certo? Lá no fígado tem alguns destinos que esse ácido graxo pode levar. O primeiro e que seria o ideal e é o que ocorre quando a vaca não está sobrecarregada é a oxidação completa desse ácido graxo e aí dentro da mitocôndria vai haver geração de ATP e ATP é a energia para esse animal, certo? E aí ela vai conseguir produzir glicose. Mas no caso do pós-parto, por exemplo, quando o consumo de matéria seco está extremamente deprimido, o que acontece com essa vaca é que ela faz uma... oxidação incompleta. Ou seja, o que é isso? Ela para a via metabólica mais ou menos na metade e consequentemente acaba formando o que a gente chama de corpos cetônicos. Então a gente fala muito de cetose. O que é cetose? Cetose nada mais é que o acúmulo desses corpos cetônicos. E aí um desses metabólicos seria o beta-hidroxobutirato, que seria o BHB que está aqui. Então isso é normalmente o que a gente avalia, né? Se você coletar uma amostra de sangue ou tem tirinha de urina, tirinha de leite de vaca, que você pode medir a concentração de BHB e aí você sabe se esse animal está em cetose ou não. Então nada mais é que o fígado está sobrecarregado, ele faz uma oxidação incompleta dos ácidos graxos não esterificados e aí acaba formando esse BHB. E aqui é importante lembrar que sim, a vaca está consumindo alimento, esse rumen está tendo um monte de fermentação das fibras e dos outros componentes dos alimentos e o propionato acaba sendo absorvido, ele chega no fígado e ele é utilizado para gliconeogênese e aí acaba formando glicose e toda essa energia, tanto a glicose vindo do propionato, mas também vindo da oxidação completa dos ácidos graxos não esterificados, ela acaba indo para a glândula mamária para a vaca produzir leite, certo? Vai virar lactose. Uma terceira alternativa para esses ácidos graxos não esterificados seriam eles serem esterificados novamente, como eles estavam no terceiro adiposo, e aí formar triglicerídeo e aí ele acaba acumulando aqui no fígado. Então isso é bem comum na vaca durante o período pós-parto e a gente chama isso de fígado gorduroso. Então há um acúmulo excessivo de triglicerídeos nesse fígado e a vaca de leite é um pouco mais propícia para esse acúmulo porque infelizmente ela produz muito pouco lipoproteína de muita baixa densidade, que seria o VLDL. Então o VLDL tem essa função de exportar o excesso de triglicerídeo do fígado para os outros tecidos e aí esse animal consegue utilizar aquele triglicerídeo, por exemplo, poderia ajudar aqui até para levar para a glória mamária para produzir gordura com leite. Mas a vaca de leite, o ruminante, ele produz muito pouco VLDL, então esse mecanismo aqui não é muito expressivo e acaba não dando conta do recado. E o problema desse acúmulo de triglicerídeo no fígado é que o fígado é uma máquina extremamente importante para a síntese de várias proteínas, principalmente proteínas anti-inflamatórias. Então se esse fígado não está funcionando de forma normal, o que acontece? Há algumas respostas pró-inflamatórias. Então no final das contas ele acaba até prejudicando todo esse ciclo porque essas respostas pró-inflamatórias vão intensificar ainda mais a metabolização de triglicerídeos no tecido adiposo e ainda mais o balanço energético da vaca, porque essa vaca vai acabar até talvez diminuindo o consumo de matéria seca e aí acaba agravando esse ciclo. Isso aqui acaba se tornando um ciclo repetido. Então há algumas alternativas para a gente tentar ajudar a vaca a melhorar essa via, essa cascata de utilização de energia. A principal e o mais simples e que toda fazenda tenta fazer é otimizar o consumo de matéria seca porque se tiver mais energia sendo consumida, mais propionato, mais gliconeogênese aqui no fígado, menos esse animal vai depender de metabolizar a gordura do tecido adiposo e consequentemente não há esse influxo aqui de ácidos graxos anestesificados para o fígado. Mas há também alguns aditivos que a gente pode utilizar. E um deles, por exemplo, seria a utilização de colina, pois a colina é muito importante para formar fosfatidil colina, que é uma gordura que está presente na molécula de VLDL. Ou seja, se a gente experimentar colina, possivelmente a gente estaria ajudando esse animal a produzir mais VLDL e aí talvez mimetizar essa situação aqui. Mas aí isso vai ser um assunto para o próximo vídeo que a gente vai falar. Então, por hoje eu queria mais compartilhar com vocês um pouco sobre toda essa metabolização energética, que é extremamente complicada. Eu tentei rapidamente aqui fazer uma explicação básica e simples e bem direta ao ponto para vocês. E eu espero aí que vocês tenham gostado e que fiquem atentos aí no próximo vídeo, que a gente vai falar de colina, que é uma das formas de como a gente pode tentar melhorar esse metabolismo hepático, essa remoção dos ácidos graxos que estão acumulados na forma de triglicerídeo no fígado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de seguir o nosso canal e também compartilhar com um amigo. E também deixe aí o seu comentário e sua sugestão de tema. Beleza? Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho